Agora é tudo ou nada, baby Enrola pra desenrolar Mas que seja longa, espera Eu gosto de te ver passar Eu pego a minha bicicleta E corro pra te acompanhar Agora é tudo ou nada, te espero na chegada Só pra gente se cruzar No parque dando voltas, pela ciclovia Não consigo resistir Rodando pela praia Vivo dando mole Só pra ele me pedir Pra namorar de bicicleta Pedalando por aí Vou te levar de bicicleta Onde o coração perde Pra namorar de bicicleta Pedalando por aí Vou te levar de bicicleta Onde o coração perde Agora é tudo ou nada, baby Enrola pra desenrolar Mas que seja longa, espera Eu gosto de te ver passar O vento solta os seus cabelos Eu não consigo disfarçar Agora é tudo ou nada, na curva da chegada Juro que eu vou te chamar Juro que eu vou te chamar No parque dando voltas, pela ciclovia Não consigo resistir Rodando pela praia Vivo dando mole Só pra ele me pedir Pra namorar de bicicleta Pedalando por aí Vou te levar de bicicleta Onde o coração perde Pra namorar de bicicleta Pedalando por aí Vou te levar de bicicleta Onde o coração perde Pra namorar de bicicleta Pedalando por aí Vou te levar de bicicleta Onde o coração perde Pra namorar de bicicleta Pra namorar de bicicleta Pedalando por aí Vou te levar de bicicleta Onde o coração perde Pra namorar de bicicleta Pra namorar de bicicleta Pra namorar de bicicleta Pra namorar de bicicleta Pra namorar de bicicleta